Olá meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Silva do canal Cris Artesanato para Todos e convido a todos os meus amados queridos que vinham fazer parte do meu novo site e quem criou foi o meu filhote Carlos Arthur, vou deixar o link na descrição do vídeo, tchau tchau Meus amores, querem aprender a fazer uma garrafa com a decupagem super simples, mas muito simples mesmo e depois aplicar o nosso verniz tingidor e de quebra ainda fazer um cordão encerado e deixar aquelas flores básicas de tecido de cetim bem durinha para os nossos artesanatos então se vocês querem saber como foi que eu fiz essa arte de hoje, fiquem comigo Meus amores, hoje Cris vai ensinar para vocês a fazerem uma garrafa indígena com decupagem simples, tá bom? então o que a gente vai fazer? O que vamos precisar para isso? vamos precisar de uma garrafa, simples garrafa, não vamos pintar essa garrafa então esse trabalho vai ser bem simples cola branca, um pincel e guardanapo, gente, que vocês não estão gostando do guardanapo que não querem mais usar pedacinhos de guardanapo, tipo esses aqui, eu não estou gostando desses guardanapos aqui o resto do guardanapo, aquela partezinha branca então essas partes aqui que normalmente a gente descarta, vamos estar usando então qual o nosso passo? eu já tenho uma garrafa pronta, mas eu vou só mostrar para vocês como é que eu faço o início desse trabalho, tá bom? pessoal, eu vou iniciar com a parte que normalmente descartamos, que é aquela parte branca do guardanapo mas se vocês já não tiverem mais, podem estar fazendo já o uso do guardanapo normal que vocês não querem mais usar, tá bom? os que estão bons eu estou separando então com o uso da cola branca, eu passo na garrafa, a gente vai espalhando aqui e é muito simples, gente, ela adere muito bem, é rápida de trabalhar vocês não devem se preocupar se vai enrugar ou não e aí é só alisar com o pincel, é muito simples, a gente passa mais vem com outro pedaço, isso a gente faz na garrafa toda, também no fundo, gente desse jeitinho aqui, a gente vai passando, não fiquem com medo, não se preocupem se vai enrugar esse trabalho vai ficar massa, vai ficar maravilhoso simples assim aí agora por cima, isso a gente vai fazer na garrafa toda agora eu quero uma coisinha básica, eu quero que tenha alguma coisa com enfeite a gente rasga mais um pedacinho, rasga um pedacinho aqui, chego aqui e coloco deixa eu ajeitar aqui aí pessoal, já adere muito bem aqui porque tem uma camada branca embaixo olha como fica, e isso a gente vai fazer em toda a garrafa vamos colocar mais um pedacinho aqui, bacana, deixa eu ver, eu tenho essa parte aqui se eu quiser, já vai ter um acabamento legal aqui na frente, olha que legal a gente pode colocar assim, olha que bacana e aí a gente vai distribuindo em toda a garrafa olha que rapidez pessoal, olha como é simples e aí a gente vai fazendo isso e deixa secar ok? vai fazendo isso em toda a peça, sempre que você achar necessário vai colocando mais guardanapo vai distribuindo na garrafa toda e ela vai ficar desse jeito aqui isso aqui é uma garrafa de espumante e aí eu fui passando pedacinhos e tal tinha partes aqui com borboleta tinha partes mais escuras e aí eu fui fazendo desse jeitinho aqui gente ficou assim agora no fundo também agora, deixa eu só limpar essa parte aqui e a gente continua pronto por que eu estou chamando essa garrafa de garrafa indígena? porque gente, eu encontrei aqui um objetozinho eu comprei um brinco pra mim mas eu não sei porque foi que eu comprei porque eu não consigo usar essas coisas chamativas mas ó gente, tinha um brinco, ó aqui ó estou vendo aqui um brinco então a gente pode usar qualquer coisa que a gente tenha em casa bijuteria que a gente compra e não usa então tem uma pina tem essa outra pretinha aqui ó, essa pininha preta tem outra aqui ficou bacana, eu achei interessante pra gente colocar aqui eu achei também essa madeira olha gente, o que é que eu vou fazer com essa madeira? ó ela ficou certinha aqui, ó a gente vai colocar aqui dentro ó que legal e ficou assim, ó ficou assim essa garrafa com esse cabo gigante não é? ficou muito legal essa nossa tampa, né gente? mas aí vocês aí podem colocar o que quiser ou não eu vou usar também, pessoal eu vou usar sisal, essa fininha aqui tá bom? mas se vocês tiverem grosso, melhor eu achei um pedaço dessa corda de sisal aqui são dois pedacinhos aqui que eu fiz no trabalho e desisti então ela tá aqui eu vou estar colocando aqui embaixo, ó então eu vou adiantar o lado eu vou colar essa parte aqui embaixo essa daqui é simples eu vou tirar isso aqui só pra poder não me atrapalhar essa parte aqui eu vou colocar então eu faço assim, ó gente, ó coloco desse jeito aqui, ó se precisar é de cola a gente faz isso aqui, ó estão vendo? colocou aqui faz isso, ó aí você, ó passa por cima e agora só ir girando ó gente, ó aí desse jeito vocês não precisam de cola só quando chegar em cima que tem uma parte do relevo da garrafa e que acaba atrapalhando aí você vai e coloca o pinguinho de cola a gente vai fazendo isso até chegar aqui, ó nessa parte da madeira mais ou menos aqui vocês entenderam? então eu vou adiantar o lado e vou colar pessoal, voltei a garrafa já está toda trabalhada já botei a madeirinha básica aqui já passei a corda já colei e colei também, ó na parte de baixo ó como ficou tá tudo ok, né? agora, gente vamos fazer o uso do nosso verniz tingidor feito com café e com aquela aquele pozinho na nossa fécula de mandioca que foi a base pra fazer isso aqui foi muito bacana então, ó vamos agora transformar ó, gente vamos passar esse verniz ele já vai permeabilizar a nossa peça e ao mesmo tempo vai dar uma cor ó como já ficou olha que bacana se vocês ainda ficaram com alguma dúvida a dúvida vai acabar saindo agora e outra coisa vou deixar o link na descrição desse vídeo de como fazer esse verniz tá bom? então, sempre que eu usar esse verniz eu deixarei o link na descrição do vídeo olha que lindo, né pessoal? que coisa linda vou passar também na parte da madeira na corda e vou deixar secar ok? e eu volto pra gente finalizar a nossa arte de hoje pessoal olha como está a garrafa ó tá desse jeitinho aqui eu vou deixar ela secar vou aproveitar e vou dar mais um artesanato pra vocês bacana então, vamos ter hoje dois em um então, vamos aproveitar a nossa base aqui que é o nosso verniz tingidor e vamos gente da cor e endurecer algumas peças vamos começar gente fazendo cordão encerado olha que fácil olha que durinho a gente pode estar usando isso aqui pra fazer acabamento dos trabalhos essa parte aqui que usamos o cordão de cinzal podemos estar usando essa corda encerada olha como é simples gente apenas qualquer cordão que vocês tiverem em casa aquele barbante é o próprio a própria lã aqui esse azul mesmo é lã e a daqui se eu não me engano é de crochê então, você tira o fio que você quiser o tamanho e vamos envolver nessa misturinha aqui aí, vamos supor assim assim ah Cris mas, se eu tiver que fazer um monte eu vou ter dificuldade pra secar e tal então, meus amores não façam façam simplesmente assim se vocês quiserem usar muito muita lã ou tal pra poder enrolar uma garrafa primeiro você enrola sua garrafa ou o que vocês quiserem e depois pincela com isso aqui você vai tingir ao mesmo tempo que vai endurecer tá bom? aí você já aplica direto mas se vocês quiserem apenas o cordão pra fazer acabamento entendeu? colocar aqui em cima amarrar colocar coisas penduradas porque aqui tá durinho durinho ó gente tá super durinho isso aqui é um azul e o outro é vermelho ficou assim olha como é e outra coisa além disso aqui eu vou estar tudo de presente pra vocês também olha como ficou vocês lembram dessa flor? eu vou deixar o link na descrição do vídeo como se faz isso aqui com tecido e cetim agora gente ó está toda durinha ó tá durinho coisa linda pra enfeitar antes estava desse jeitinho aqui ó molinho esse aqui tá normal ó e esse aqui está trabalhado olha a diferença gente ó pra artesanato o certo mesmo é esse aqui ó que está intermobilizado então olha só como foi feito isso aqui vou deixar aqui olha que lindo então esse aqui ainda tá molinho e esse daqui também o daqui já tá encerado ó essa corda eu vou afastar é simples ó a gente vai pegar o nosso verniz e vai fazer isso aqui ó pessoal vamos passar na nossa flor vamos ó pincelar ela todinha e vamos colocar no sol pra secar olha como ela tá brilhando ó é simples assim você pode estar fazendo em qualquer outro tipo de tecido gente vai ficar show se colocar no branco vai dar aquele ar envelhecido vai ficar tudo de bom ó a gente passa no outro também ó então é esse vídeo aqui é bacana porque já tá ensinando várias coisas em um único vídeo assim vocês não ficam não tem que ficar toda hora indo pra um e pra outro então ó feito isso a gente bota pra secar e o fio encerado a gente deixa só cortar um pedacinho aqui pra vocês é pra eu ensinar pra vocês como é que a gente faz também se bem que é o mesmo jeitinho né gente agora que situação né se bem que é o mesmo jeitinho olha o que eu falei né gente ninguém merece mas vocês não se não se se estressem com isso não gente gravando é mais complicado a gente se embola até quando tá falando então a gente pega um pedaço né pode pegar um pedaço maior gente ó bota um pouquinho do nosso verniz na tampa e a gente mergulha desse jeito aqui é muito simples e fácil e rápido essa receita é tão fácil já nem falei do custo né é tão baratinho e deixou assim ó a gente vai esticar ele todinho e vai colocar em algum lugar todo esticadinho e deixa secar a mesma coisa é a florzinha quando secar vai ficar assim e assim ó super durinho pra enfeitar esse daqui ainda não passei não deixa aqui pra passar ó deixa passar mais um aqui o que eu quero agora é tudo durinho não quero nada molinho ó gostei desse negócio aqui gente ó pra ir que maravilha então ó deixa aqui pra secar esses três aqui tá molhadinho ó que lindo olha a cor gente o brilho que tá ó deixa secar esse aqui já tá sequinho vai ficar aqui pra enfeitar né tem outro aqui também aqui outro modelo deixa aqui pronto então agora eu volto então só pra fazer o acabamento da nossa garrafa pessoal voltei com a nossa garrafa totalmente terminada e lembrando pra vocês esse é um verniz tingidor não é um verniz que dá brilho gente ele tinge o que você aplicar papel é madeira qualquer trabalho envelhecer papel também fica muito bom pra papietagem e tudo mais né quando a gente terminar de fazer a papietagem vai e passa ele fica super legal então se vocês quiserem um brilho de verniz aí vocês podem estar aplicando o verniz de sua preferência entendeu pessoal vocês entenderam né aqui não é verniz que vai brilhar não é aqui é um verniz que vai dar cor por isso verniz tingidor porque ele vai ajudar a impermeabilizar o seu trabalho porque vai estar com a nossa colinha básica que era um plastificador né vamos dizer assim caseiro e aí se vocês quiserem brilho é só passar um verniz deixa eu mostrar vocês aqui se quiserem tá bom gente fica a critério de cada um eu tô aqui com um pouquinho de verniz aí se você passa aqui olha como fica entendeu aí vocês já vão obter um brilho mas usando o verniz que vocês tiverem aí na casa de vocês porque o nosso tingiu o nosso trabalho entendeu tirou aquele aspecto que estava sem graça e agora a gente vai e dá um brilho ok então vou botar esse aqui pra secar e volto pra gente finalizar pronto voltei pra gente agora finalizar nossa garrafa então vamos pegar os enfeites cada um escolhe o seu eu consegui esse brinco aqui certo que estava perdido em algum lugar tem essas penas por isso eu vou dar o nome de garrafa indígena com decopagem simples ó a gente vai colocar aqui olha que legal colocamos e aí ó vamos ajeitando aqui olha olha gente que bacana ficou o nosso trabalho olha pra isso diga se não está um luxo olha com essa pena olha que fofo deixa eu botar aqui olha outra peninha aqui que básico coisa simples e aí a gente pode né gente criar com tanta facilidade a gente pode fazer cada peça tão bacana com as coisinhas básicas que a gente tem em casa e olha como ficou a nossa arte de hoje ó e esse brilho é do verniz que eu apliquei depois tá bom gente porque o outro verniz não vai dar esse brilho porque é um verniz tingidor ele está com café e fica opaco após a secagem porém protege e aí vocês aplicando outro verniz vai ajudar mais ainda a sua peça ficar maravilhosa e muito mais impermeabilizada ok então finaliza a nossa arte de hoje oferecendo para vocês esse trabalho mais essa parte aqui ó do nosso cordão encerado e as nossas flores totalmente durinhas para poder enfeitar ó que bacana não é mesmo então espero que vocês curtam bastante e aí meus amores vocês curtiram a arte de hoje receita dois em um não é mesmo então se vocês tiverem curtido não se esqueçam de deixar aquele like básico para a Cris se inscrevam se ainda não for inscrito no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau